Xande É, mas aí não pega o casarão, né? É... Vamos lá, vamos lá Vamos lá, casarão Viu, peregrino? Vamos tirar foto aqui no casarão que você não veio Em sua homenagem Pega assim, ó Para a sua alegria Ó, põe eu na foto, viu? Ô, você tá aí, filho Aí, ó Aí, ó, lá Aí, pega o casarão inteiro, ó O velho tirou ele pro celular Ô, meu Deus do céu, rapaz Aí, rapaz Vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar Olha lá, outra, outra, outra Outra, outra, outra Outra comida Vai dar as cartinhas aqui, ó O velho, velho, é sem curso É sem curso Olha, essa sobrinha Ó Chique CNU Vamos lá no boteco? Chique morto Não chega tarde, vai Vamos lá Tchau